A responsabilidade de dar esse influente e cuidar deles. Já disse isso pra seus pais, mas eu não acho que não, cara. Eu acho que não dá pra falar disso, sei lá, sabe como é? Eu meio que me dispuso a ajudar. E é uma mãe de vida bronca, você nem imagina como ela fica brava. Ela diz que a minha responsabilidade ficou mais velha, mas eu tô sempre carregado. Eu até cheguei a ficar doente. Ficou doente doente, teve um chapéu que fez um pano com o seu dedo, que foi um pano de dois. E no momento de 15 minutos, eu cheguei a ficar doente com o peso da responsabilidade. Assim tão junto. Pra mim é um absurdo. Eu fico pensando em achar um lugar pra ajudar, sabe? Eu quero sair daqui, porque eu não devia estar vivendo assim. Olha seu filho! Todas as crianças brincam lá fora? Isso. E quem toma conta deles lá fora? Geralmente os mais velhos ficam de olho nos menores. Sim. Sim. Obrigado.